Inaugurado há mais de um mês, o novo centro de acompanhamento e triagem para pacientes da Covid-19 vem se destacando pela qualidade no atendimento aos pacientes com suspeita do novo coronavírus. Aqui, quem precisa de atendimento passa por um processo de triagem, respeitando e obedecendo todos os protocolos do Ministério da Saúde. Quando o paciente chega ao centro de triagem, ele é direcionado à recepção, onde é feita a ficha de atendimento, ele passa pela triagem com o enfermeiro, em seguida ele passa pela consulta médica. Assim que o paciente passa pela consulta médica, ele é avaliado, é diagnosticado e logo ele já passa na farmácia e já sai com sua medicação. A medicação é dada de acordo com os sintomas que o paciente apresenta. Não tem um protocolo fixo. Cada paciente tem sua medicação de acordo com os seus sintomas e é feito o protocolo. Para evitar aglomerações, os atendimentos são realizados de forma onde os pacientes mantêm o distanciamento social. E o local conta com a equipe de enfermeiros, médicos, recepcionistas e técnicos, totalizando mais de 10 profissionais. Caso o paciente tenha alguma suspeita, ele já sai com a medicação para o tratamento preventivo. A gente está seguindo alguns manejos clínicos, locais que deram certo. A gente está repetindo aqui. E esses kits estão sendo entregues também. Vai ter situações, talvez durante um dia ou dois, em que a gente tenha dificuldade de encontrar algumas medicações. Por quê? Se você, por exemplo, já foi numa farmácia tentar comprar uma astromicina, uma ivermectina da vida aí, ou então um complexo de vitaminas, já percebeu que está muito difícil de ser encontrado. Essa mesma dificuldade que você encontra, como cidadão comum, a gente, como instituição pública, também tem. Então, tem situações em que a gente, por mais que tente comprar, por mais que precise fazer a compra desse produto, a gente tem algumas dificuldades. Todos os pacientes suspeitos da Covid-19 são encaminhados aqui para o centro de triagem Presidente Dutra. Por dia, são realizados cerca de 70 consultas, com 35 exames. Os resultados positivos são em média de 18 a 20. Mas, independente do resultado, o paciente aqui já sai com tratamento para o caso que for diagnosticado aqui durante a entrevista com o médico. A centralização, que veio através do novo centro de triagem, fez com que o município melhorasse os índices no combate à Covid-19. Hoje, o presidente Dutra já recupera 78% dos pacientes que são diagnosticados com a doença. Mesmo com os números positivos, a coordenadora ressalta a importância de estar adotando as medidas preventivas. A população, ela não está obedecendo as regras de prevenção, os protocolos que devem ser seguidos. Realmente, as pessoas têm que voltar a trabalhar e aquelas que estão voltando a trabalhar, infelizmente, não estão seguindo as prevenções adequadas. E o que está acontecendo é que nossa cidade ainda não parou para ver o tamanho do problema que está acontecendo. O que está acontecendo é festinhas no final de semana, aglomerações. Então, assim, isso resulta no aumento do número de casos e, consequentemente, no aumento da demanda. Então, o que a gente pede para a população é que pare um pouco e que se conscientize que a gente tem que se prevenir e que o problema não é simples, pode levar a perder várias vítimas.